Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, estou falando baixo porque as crianças já estão dormindo e amanhã, ou não, calma, e hoje estou preparando uma coisa que é para amanhã, que é para o Lucas, né, porque amanhã ele vai ter um passeio na creche, eles vão lá para a montanha, não lembro o nome da montanha, mas eles vão fazer um passeio amanhã, vai de ônibus e tudo e tal, aí vai ter que levar Benton, né, como está no título, o nosso querido Benton, aí eu estou começando agora já é meia-noite e 22, é meia-noite e 22, eu estou começando agora, porque eu coloquei isso para dormir, eu fiz um QQ, né, aí agora que eu voltei a fazer, aí eu já estava preparando aqui, olha que beleza, minhas ajudantes de Benton, aí eu já fiz uns vídeos aqui já sobre Benton e tal, acho que o último foi com as crianças, né, as crianças que fizeram deles mesmo, mas aí hoje eu falei assim, eu não vou fazer eu mesmo, porque já fazia tempo que eu não fazia, né, aí eu vou fazer, aí ele estava bem animado, sabe, aí eu falei, ah, vamos ver como vai sair, aí eu peguei, eu ia fazer no tema do Minecraft, 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 acho que é assim que fala, aí ele que, ele está nessa fase agora, né, eu bato Minecraft, não sei o que, assiste aqui, assiste lá, eu falei, acho que eu vou tentar assim, mas as coisas que eu tenho, eu acho que não vai dar para fazer, então eu vou, não sei, o que eu vou fazer enganar, aí eu comecei agora já, viu o que eu tenho aqui, que, né, como já fazia tempo porque eu não pegava esse negócio, para ver o que eu tenho, aí já peguei aqui, já vi o que eu tenho, nossa, quanto eu tenho, falei, e já comecei a fazer, preparar, né, fazer meu, como que é, sabe, hum, sei lá, comecei a preparar já mesmo, eu já peguei, eu comprei esse daqui hoje, para fazer o polvo, não sei, vocês já devem ter visto, quem já viu o marmita, né, o bentô, esse daqui vai fazer o polvo, porque ele quer o polvo, eu vou ver se eu faço outra coisa também, mas um polvo ele vai querer, porque ele já pediu, ele falou, eu quero o polvo, falei, tá bom, aí eu peguei o brócolis, não tem fresco, então eu peguei o congelado, aí estou descongelando ele aqui, descongelando o brócolis, esse milho aqui, ó, eu não sei, eu não lembro de ter visto no Brasil, mas ó, oi, é o milho, mini milinho, milho, é um milho bem pequenininho, aí ele vem assim, ó, enlatado, aí você já pode comer assim mesmo, tá vendo, aí eu vou ver se eu, ou eu corto, ou eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar uma passada, é, vou passar o brócolis na frigideira um pouquinho assim, e esse milho, porque na verdade eu faço isso com aquele mix de legumes, sabe, só que não tem, aí eu vou, tô improvisando, aí fazer esse daqui, acho que vai ficar gostoso também, que poderia ser como uma salada, só que como ele, não sei que hora que vai comer, eu não sei se vai esquentar, não sei, eu vou fazer uma coisa que seja prática para ele comer, né, assim como sempre, mas como vai estar lá na montanha, então eu não sei se vai ser mais difícil comer, porque geralmente eu acho que eles voltam para a creche e comem, mas eu acho que vai comer lá dessa vez, não sei direito, mas então é isso, eu vou fazer aqui, aí eu vou, vou mostrando para vocês, tá bom? Então, é que eu tô aqui, ó, tô assistindo, tô pegando inspiração, não vai sair nada que tá ali, né, tô assistindo Masterchef, aí eu vou começar aqui, eu vou terminar aqui de fazer minhas coisas, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, gente, estou com altas expectativas, eu acho que hoje sai de uma coisa bonitinha, eu já acabei de fazer, ó, já acabei de cozinhar as coisas aqui e tal, fazer e tal, fiz tipo um... como chama? Patê? Opa! Chama patê, né? Acho que é patê, de atum com maionese, porque, eu não sei se vocês sabem, mas é quem mora no Brasil, não sei, o onigiri tem os onigiri de vários sabores também, né, não é só o bolinho de arroz, ele é, tipo, é o bolinho de arroz, o nori, e dentro tem as coisinhas dentro, aí o que o Lucas mais gosta, assim, que, é, o que a maioria gosta também, é o de atum com maionese, então, o que eu tô pensando em fazer é tipo um onigiri, só que com um formatinho diferente, com atum e maionese dentro, então, vai ser arroz, o negócio, acho que deu pra entender? Vou mostrar a montagem. E as outras coisas, aí o polvinho, eu fiz, só que não ficou muito bonitinho, não, aí eu, essa, fiz a versão pequena e a versão maior, pra ver qual que ia ficar melhor, ó, só que ele deu uma... deu uma quebrada, aí o menor eu cozinhei pra ver, né, aí, ó, você viu, ele quase não cozinhei a perninha, mas é, é, tá quase, aí na hora ali eu dou uma arrumadinha, assim, na perninha, e talvez que é bom, aí o cozido, o cozido não, o que eu passei lá na frigideira, né, tá gostoso, não temperei muito não, só coloquei uma, é, um pouquinho de manteiga mesmo com um tempero aqui e já é. Então, ó, vamos colocar lá tudo dentro do negócio. Ah, e fora isso, eu também comprei esse que, essa bolinha de queijo aqui, ó, Dom Pomão, só que eu acho que é só o pacotinho, ela é uma bolinha normal e ele gosta muito de queijo também. Então, vamos lá, e eu vou ter, ó, aí agora eu vou tirar as coisas que eu não vou usar daqui e eu vou colocar tudo isso aqui dentro, ó, desse aqui, porque esse aqui é muito pequeno, ele usava quando ele era menor, eu vou usar esse aqui que é maiorzinho, bom, e eu vou usar esse e um, um desses dois aqui, ó, porque eu mando o bentô e eu mando um separado com fruta, né. Vamos lá, eu vou fazer uma camada de, ó, pra cá, uma camada de arroz. Ixi, acho que não vou mais bater, colocar aqui nesse... Tchilinha. Ó, eu vou colocar uma camada de arroz. Eita, pedra pegou, eu acho que tá bom isso. Uma camada de arroz, até metade do negócio, acertada pra vocês verem. Ó, até metade. Não vou apertar muito, senão vai ficar aquele bentô pesado, né, com bastante coisa. Ele vai acabar não comendo. Só vou ajeitar aqui. Pronto. Aqui. É simples, né, essa parte. É só pra... Pra começar. Aqui, ok, arroz. E se tanto ele come normal em casa, então acho que não vai ser problema. Se ele deixar um pouquinho, daí deu. Aí como minha mão tem esse negócio de pedir, eu vou ver se isso aqui serve, ó. Ele faz tipo uma... Ela é uma folhinha, sabe? Não, eu posso usar o nori, né, o próprio nori. O cartão tá cheio. Então eu vou ter que fazer rapidinho. Porque a bateria tá cheia, mas o cartão... Ah, o cartão... É, o cartão tá cheio, não tem espaço, né. Bom, então eu vou continuar aqui rapidinho. Eu vou abrir o meu nori. Pior que agora eu vou ter que ficar olhando, porque ele parou aquela hora. Eu continuei com a câmera, porque acabou o espaço do cartão. E eu não sei mexer nisso. Então, troquei pro celular. Espero que continuei boa a qualidade. Não vai me dar pra me ver igual a câmera, mas tudo bem. Ó, então eu continuei aqui. Eu abri o nori. E... Deixa eu ver só. Tem uns que é... Que vem com sal. Vem bem salgado. Esse aqui não é tão salgado, mas também não tem... É gostosinho. Esse é gostosinho. Eu acho que eu vou pôr de assim, ó. Pra separar, sabe? Só pra... Um negocinho. Daí dá pra... Não dá pra ver, ó. Só pra separar mesmo. Aí, aqui em cima, eu já vou começar a colocar essas coisas, ó. Não tem... Não tem segredo. Você vai colocando. Ó, tem que ver. Ó. Esse daqui, ó. É só uma... Um parêntese. No Japão, a maioria das coisas tem um lugar pra abrir, né? É que... Aí eles abrem de assim. Aí rasam tudinho aqui. Você pode abrir de assim também. Esse aqui... Tem uns que não dá pra abrir assim. É só por esse. Aí, como eu não quero estragar o pacote, porque eu quero deixar... Eu só vou usar alguns, aí eu faço e corto aqui, ó. E isso não é segredo pra ninguém. Mas eu falo, no Japão, a maioria das embalagens tem... Eu faço isso daqui, ó. Tá vendo? Que você corta aqui. Então, quando você não tiver conseguindo abrir alguma embalagem do Japão, aí você procura esse negocinho. Porque, às vezes, de assim, igual a gente abre as coisas assim, ó. Não dá. Essa é a embalagem, tá vendo? Que é deu pra mão. O negócio de dentro não tem pra mão. Bom, aí agora eu vou colocar essas coisas aqui, ó. Que nem eu falei, não tem segredo. Pera que agora eu tô usando o celular pra gravar, não consigo ver o da mulher. Mas, é... Eu vou aqui no meu... No meu sentido. Ó. Ah, aqui, ó. Tá bonitinha, amadinha. Cada um... Cada coisa no seu lugar. Eu vou tentar continuar assim. Não tô com os utensílios certos. Eu só vou pôr pra cima, né? Não quero colocar a cabeça na mão. Ó, tá aqui. Vou colocar um aqui. Outro aqui no meio. Aqui em cima não tem segredo. Aqui é só pra colocar o negócio. O negócio vai ter aqui no arroz, né? Que a gente vai ter que cortar o rostinho e tal. O que mais que eu coloco? Aqui assim. Aí você vai encaixando, vendo? Como você quer. Ai, que legal. Aqui, essas daqui podem parecer que nem um tentáculo. Ah, esse daqui é batata doce. Que eles foram plantar... Eles plantaram. E foram colher ontem. Aí... Aí o Lucas... Cada um... Cada criança trouxe uma batata doce pra casa. Aí eu cozinhei hoje. Foi na nossa... Nossa janta. Mas só vou pôr aqui do lado assim. Porque... Na verdade, ele não tá... Não é tão fã de batata doce não. Mas... Né? Pra comer. Vou aqui. E agora? Deixar aqui do ladinho. Pronto. Ai, tá bonitinho. Daí depois eu mostro pra vocês daqui. É porque eu tô montando de assim, né? Eita. Olha, tá se mexendo. Aí eu vou colocar o polvo que ele pediu. Deixa assim. É que não ficou bonitinho. Deixa aqui, ó. Não, o polvo vai ficar escondido. Aí ele vai achar depois quando ele tiver com medo. Hum... Esse aqui tá com a perninha mais bonitinha. Ah, tá bom. Tá bom. Eu tô feliz. Vou pôr aqui. Deixa eu abrir. Vou pôr uma só. Esse aqui. Vou pôr uma aqui. Ah, não. Vai tampar. É, você vai montando, vai vendo como que fica bonito. E monta. Daqui a pouco o lugar tá até chegando. Eu tô fazendo aí, então. Ele foi pro Mac hoje, né? Bom, vou pôr lá embaixo. De apoio. Eu acho... Eu acho. Não tenho certeza. Mas eu acho que vai voltar comigo. Vamos ver. Se tiver gostoso, não vai, né? Deixa aqui assim. Tá. Até que não foi, então. Ah, gente. É tudo que ele come. Tudo que ele gosta. Então... Vou espantar. Hum. Agora que é o negócio, né? Falei que ele ia chegar já. Aí eu tenho esse daqui. Chegou. E aí, galera. Puta, eu queimei a minha mão, mano. Cadê? Aqui, aqui. Queimei a mão na chapa, lá. Eita, meu. Já queimei também. Pra ela trabalhar pro lado aqui. Eu também queimei vários. Me dói. E bom. Ah, isso aqui, enfim, folga, hein, teatro. Vai dar mais uma colher. Nossa. Hoje o árabe ficou até o final. Foi meio complicado, né? Não, pai. Não, pai. Não, você não comprou. Eu tava, só que encheu o cartão. Ah, eu tinha que desenhar, eu esqueci. Ah, eu tinha. Olha o dólar, gente. Bom, então. Aí, como que é o nome disso? Nocari? Eucari. Eucari. O que que é? Ah, é uma flor. Flor? Uma flor, se não me engano. Uma flor. É. Esse aqui é tipo... É uma folha, folha. Folha? Aí coloca... Confurir que aqui é, não é? Hum, aí já tem sal. Aí já tem sal e tal. Tem um gostinho. Aí eu vou usar pra colocar aqui em cima. Ele foi tomar boiado. Ai, caramba. Ligou. É, aqui tem que rodar um negócio ali. Não, então. Aí, enquanto ele tava conversando aqui, né? Porque ele chegou, a gente já conversou. Aí eu peguei, ó. É, não ficou bem bonitinho, mas tipo, é como se fosse um cabelinho. Sim. É um cabelinho. Aí, o que que eu fiz por enquanto? Eu cortei. Eu tenho... Ficou aqui. Eu tenho esse cortador aqui, ó. Que é um rostinho. Só que se eu for usar esse olho do rostinho, vai ficar muito pequeno. Então eu vou usar a boquinha com o olho. Então eu vou usar um olhinho um pouquinho, mas... Ah, vou ter que... Um pouquinho pra cá. Então vai ter um olhinho assim. Eu cortei duas vezes, né? Cortou dois pedaços de nori. E aí eu vou fazer a boquinha agora, com a tesoura. Aqui. Ó, tá vendo? Vou colocar aqui. Ah, gente, tá bonitinho. Ah, calma, mais um toquezinho que eu vi. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, tô feliz. Tá. Que tipi. Só dois... Ai, pera. Calma aí. Só dois negocinhos aqui. Um aqui. Quer ver aí? E outro aqui. É. Talvez sim. Calma. Ah, mas eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Ah, gente! Ah, ficou bonitinho. Quer dizer... Opa. Eu perguntei que caiu o olho. Ah, não tá aparecendo bonitinho? Não tá bonitinho? Ah, eu gostei. Vamos esperar o Igor sair do banheiro. Aí eu perguntei pra ele se ele gostou. Pra tomar banho. Enquanto... Ah, não. Eu ia falar, enquanto isso, eu vou cortar a fruta. Só que a fruta, no caso, vai ser maçã. Eu tava em dúvida entre maçã e caqui. Porque ele gostou do caqui que eu comprei. Porque ele falou assim, Ah, não gosto de caqui, não. Mas eu falei, então experimenta pra você ver se você gosta ou não, né? E em casa eu falo pra ele experimentar tudo. Aí ele experimentou e gostou. Então eu tô entre caqui e maçã. Talvez eu coloque metade e metade. Aí eu cortar e colocar aqui, né? Que nem eu falei pra vocês. Então, aí... Ah, deixa eu fazer um catazuque aqui. Aí essas partes assim não vai pro lixo não. A gente conta. É gostoso. Bom, aí eu vou fazer um catazuque. Aí já tá pronto. Tá vendo? Nada que tá aqui vai precisar esquentar amanhã. Então, tipo, na creche, na onde for comer, não precisa esquentar. Porque é tudo, já assim, dá pra comer do jeito que tá aqui. Que nem esse aqui. O nigiri, quando você compra de combine, não é arroz quente, né? Então, dá de ovo. Linguiçinha também. Assim, como ela já tá feita, não precisa esquentar. O brócolis, isso aqui, ou o milho, não precisa. Então, tá ótimo. Aí, aqui... Deixa eu ver que não vai fechar. Vocês que tá ali mesmo, pessoal, tinha no Giana no último vídeo, que você foi com as crianças no nosso postinho? Ah, eu vi. É isso. Tem que ser, né? Obrigada. Eu vejo... Eu vou começar a responder vocês, tá? É porque, às vezes, eu fico com vergonha. Bom, aí, aqui em dia. Pronto. Tá vendo? Eu não vou virar, porque senão pode você que vira tudo. Mas, olha. Aí, ele é de bolinha. Ó. Tá vendo? Aí, quando ele abrir... Assim, não dá pra ver tanto, tá? Aí, quando eu abrir... Tcharam! Pronto, ele já saiu, ele tá ali estocando. Bom, o feedback... O feedback, o mais importante, é do Lucas, é o momento. É, isso aí. Não, legal. Agora que eu vi. Só que esse ketchup aqui, ele vai... Ele vai começar a esquentar, porque às vezes vai começar a fermentar. Acho que ele vai sumir. Tinha que colocar alguma coisa aí, tipo... Não, então... Aquele queijo amarelo que a gente tem. Aí, ele fica, eu acho. Esse aí, ele vai derreter. É, não, é que, na verdade, eu não gostei, mas pra não tirar ele... Que eu acho que se tirar, vai estragar. Ficou bonitinho, ficou bonitinho. Só que, igual eu falo, tem que fazer alguma coisa... Esse ketchup aí, porque senão ele vai... Na hora que ele abrir, ele não vai perceber. Eu acho que ele não vai perceber. Será que ele percebe? Mas você sabe o que é esse ketchup? É, bochocho, não é? É, que ele fica mais velhinho. Não, eu sempre. Então, assim, será que ele vai perceber isso? Ah, não sei. Será que ele vai perceber que é o rosto? Ah, isso vai. Ah, tá na cara aqui. Não, abri na pressa, tá ligado? Não, ele vai ver. Você vai mostrar pela manhã ou vai ser surpresa? Ah, eu acho que é uma coisa de manhã. Ou não? Ah, e agora? Manhãzinho ele tá meio cansado. Ah, não, ele já tá empolgado. Ele acordou agora, meia-noite. É. Tá na hora de ir, já? É, não, ele acordou, ele viu as coisas aqui na mesa. Não viu o que que tava, ele viu... Ah, ele chegou a descer? É, ele foi no banheiro. Aí ele já, ah, posso te ajudar? Falei, não, vai dormir. Ele vai dormir, que amanhã você tem que acordar cedo. Ah, porque tem um vídeo no canal, né? Que ele precisa dar bem todo isso. Ah, e aí agora eu mostro pra ele amanhã. Só que espera ele acordar, aí você fala pra ele abrir, pra ver a reação dele, tá ligado? Se abrir e mostrar, acho que ele vai estar tipo meio cansado, ele vai falar, ah, legal. Tá ligado? Bom dia! Bom, já estão aqui no dia, né? Vocês viram o vídeo anterior. O Luca já estava preparado. Assim, ele já tomou o seu café da manhã, né? Já vamos mostrar ele. Já tomou o café da manhã, já tá trocado. Agora vamos fazer o quê? Arrumar a boca. Isso! Pera aí. Oi! Oi! Bom dia, né? Vai. Onde que vai tudo isso aqui? Tá. Tá. Aí, primeiro vamos colocar o tapetinho. A bolsa. A bolsa. Deixa o tapetinho. Não cabe em pé? Assim, ó. Assim. Deixa ele aqui, ó, no fundo, que aí a primeira coisa que você vai pegar, eu acho que é ele. Pra você sentar, tá bom? Aí, agora, o rachiceto. O rachiceto. O paninho, né? Isso. Opa! Saiu aí. Tá bom. Aí, o paninho pra limpar a mão. Aí, agora, é, sacolinhas daqui é pra você tirar algum lixo, tá bom? E... A blusa, você vai com ela. Aí, o suitor, o suitor. Coloca do lado de lá, pra equilibrar. Isso. Aí, aqui na frente... Oxi! Ah, não me explodiu. Aqui na... Não, bolsinha da frente, você põe esse... Ah, não. Aqui, ó. Você põe as cadernas da frente. Não, filha? Aí, aqui, ó. Ela tem a maçã e eu coloquei caqui junto. Você gosta, né, Quente? Hum. Aí, eu coloquei maçã e caqui e coloquei o negocinho pra segurar. Às vezes, eu não gostava do caqui. Agora, eu gosto. Ele tinha falado que não gostou. Não gostava, né? Aí, eu peguei e falei pra ele experimentar. Aí, ele experimentou e gostou, né? Hum. Tá. Aí, esse vai aqui. Aí, agora, é a grande... É o grande momento. Ele não viu até agora. Como que você está? Animado. Tá animado, né? Me abençoe. Então, vamos. Ó, eu vou mostrar pra ele agora. Ó, tá assim, né? Ah, o polvinho, né? Ah, eu fiz o polvinho. Você pediu. Ai, já deu pra ver. É porque tem um vidrinho, né? Gostei. O que que é esse daqui? Mãe, eu sei. O que que é? Você sabe? O polvinho. Não, esse daqui, você sabe o que que é? É eu. É um menininho. Você gostou? Gostei. É. E aqui, o que que tem aqui? Milho, polvo, brócolis e batata. Você gostou? Eu tenho um menininho. Gostou? Gostei. Yes. Então, tá bom. Então, vamos fechar aqui. A gente tem que ir pra creche agora, tá bom? Eu vou pra montanha. Ah, eu esqueci de falar pra você pegar mais uma daquela bolsinha. Mamãe, mamãe, a gatinha. Vai, a bandinha. Ah, o seu também, tá? Ela pegou uma outra. Ela colocou a mança que tava com ela. Ah, já sei. Não, precisa pegar aquela... Não, não, espera. Aquela bolsinha, uma igual essa aqui, ó, do rasteceta. Mãe. Mãe. Pera aí, eu vou ajudar ele. Oi. Ah, ela tava gravando enquanto eu tava procurando. Pera um pouquinho. Agora, aqui, ó. Coloquei aqui dentro. Aí, você fecha, Candy? Não, minha filha. Espera um pouquinho. Fecha. Fecha dos dois lados, assim. Ah, tá. Você vai assim. Aí, você coloca aqui, mas você tem que colocar em pé. Senão ele vai virar tudo. Eu coloco assim pra, né, se tiver... Se ele abrir, né, então, pelo menos já tá assim. Isso, isso. Aí, tá que show, tá que show. Fecha a bolsa. Ah, você pegou copo? Será que precisa de copo? Sim. Ah, não precisa porque tem um soltor. Então, tá bom. Não, 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 não. Oi, meu amor. Pronto, pronto. Fechou. Tá. A blusa. Você falou que pode estar mais frio lá, né? Porque é montanha. É uma blusa do assunto. Deixa eu ver. Achei. Você falou ? É. Você falou que foi, você falou, foi. Eu acho tão louco. Tchau, mãe. Tchau, te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou dois de cá. Tchau. Eu vou dois de cá. Você vai pra cá? Eu não vou, eu queria ir. Vamos atrás de cá. O meu não dá pra ver. Não dá. Ele tá lá do outro lado. Não dá, ele tá do outro lado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá pra ver. Não dá pra ver. O céu tá saindo. Tá aqui. Tá, viu? Eu estava com fome Você gostou de vocês? Foi muito gostoso Vocês ficaram aqui? Estamos aqui esperando A cara dele Vamos fazer a bolsa Você ficou feliz com a passeio? Olha, aí sim Nossa, ficou o palitinho Aí sim, a mamãe estava preocupada Achei que era muito Você gostou? Eu comi todinho O que tinha no meio do arroz? Uma boquinha? Ah, não, não Tinha arroz e embaixo do arroz tinha o que? Ah, é tom É, é tom Você gostou? Ah, não Era do Do Qual que era? Mesmo? Era do A nigiri Ah, não Então, a mamãe quis fazer igual a nigiri Mas foi a mamãe que fez Não é comprado, não É A mamãe fez tudo Tá no vídeo Depois você assiste, tá bom? Olha aqui, gente É E a frutinha Você comeu também? Não, mamãe Calma Calma Já dá pra ver, né, gente Olha Você comeu tudo? Tudo Aí sim, hein Mamãe Não deixou Que a gente comeu tudo, né? Hã? Um rechinho Pois é, tem um grãozinho, né? Nenhum rechinho Aí sim O importante é que você gostou, né, filho? Olha E foi legal o passeio? Não é aquela da bola Aham Vem aqui Não é aquela do... Do... É... Ui, filha Você tem um cinto de... Ih, olha lá Olha lá Então vamos finalizar esse vídeo? Vamos Dá tchau pra ele Tchau, tchau E... Tchau 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 Tchau